Vamos então, amado Deus e Pai, é com alegria, com gozo, com satisfação nos nossos corações que vimos a este lugar para prestar o nosso culto a Ti. Senhor, nós vimos aqui porque Tu és Deus. Nós viemos ao Pai colocar a nossa adoração de uma forma coletiva diante do trono da Tua Graça e exaltar unicamente a Ti, Senhor, pois só Tu és digno. Só Tu és Deus, só Tu és maravilhoso, só o Teu nome é eterno. Só a Ti, Senhor, só diante de Ti nos curvamos, só diante de Ti nos prostramos, só a Ti prestamos culto. Senhor Eterno, Pai, te pedimos nesta tarde que Tu possas perdoar os nossos pecados, ó Deus, possas limpar as nossas vidas e possas nos aceitar diante de Ti. Senhor, sabemos, ó Deus, que não há nada que possamos fazer para Ti agradar, não podemos comprar o Teu favor, não podemos comprar a Tua Graça, não podemos, Senhor, comprar a nossa salvação. Mas dependentes de Ti inteiramente, confiando em Ti, Pai, desfrutando da Tua presença, da Tua comunhão, do Teu amor uns com os outros, também nós vimos diante da Tua presença, ó Senhor, para Te dizer que bendito e adorado seja o Teu nome nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, humildemente nesta tarde, que possas tomar conta da nossa mente, do nosso coração, possamos sair daqui, Senhor, de uma forma diferente, da forma que viemos, prestando um culto e uma adoração mais perfeita a Ti, sendo cada dia transformados. Senhor, dependemos inteiramente de Ti. Não há nada de bom em nós e temos consciência disso. Não reside em nós alguma coisa boa que possamos, Pai, trazer à Tua presença, mas Te pedimos, Senhor, que possamos ser limpos de nós próprios, cheios do Teu Espírito Santo, e assim possamos chegar diante do torno da Tua Graça e prestar um culto agradável a Ti. Obrigado, meu Deus. Grande que tenham sido as Tuas misericórdias para connosco. Temos experimentado o Teu favor, Senhor. Temos visto a Tua mão agir, Pai, em meio de pandemias e de dificuldades e de lutas, não hemos podido congregar mais uma vez e mais uma vez estar na Tua presença e uns com os outros. Senhor, guarda-nos, ó Deus. Purifica-nos a cada dia e transforma-nos para que possamos Te adorar de uma forma completa e absoluta. Louvamos o Teu nome e bendizemos em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler a Palavra do Senhor. Em 1 João 3, versículos 1 a 3, enquanto o nosso irmão Juliano e a nossa irmã Sandra se preparam para cantarem ao Senhor nosso Deus e juntos nós podemos cantar com eles. Amém. 1 João 3, versículos 1 a 3, é o texto que nós, esta tarde, vamos estudar no seguimento da pergunta mais importante da sua eternidade. mais uma vez, irmãos, chama-se a atenção que não é a pergunta mais importante da sua vida somente, mas a pergunta mais importante da sua eternidade. Temos vindo a estudar e já estamos na quarta, na quinta parte, sexta mensagem, sendo que a primeira foi a introdução. 1 João 3, versículos 1 a 3, diz assim a Palavra do Senhor, Vê-de quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados os filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que devemos ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Até aqui a Palavra do Senhor, irmãos. Podemos tomar os nossos assentos e dentro de minutos nós já vamos poder cantar. Amém? Vamos sentar, irmãos. Enquanto os nossos irmãos se preparam, também queria dizer aos irmãos que foi uma alegria muito grande. Domingo passado nós podermos ter estado juntos e podermos estarmos desfrutado daquele piquenique. Como vocês veem, bonito o dia era hoje. Mas graças a Deus por aquele tempo extraordinário que nós estivemos ali. A chuva veio trazer um sabor mais interessante, irmãos. Talvez foi daqueles momentos mais preciosos que nós alguma vez passámos juntos, depois de tanto tempo. E assim, de repente, a gente conseguiu chegar ali naquele lugar e foi tão bom ver os irmãos com mais idade a brincar com crianças. Irmãos, foi uma coisa extraordinária. Eu me alegrei muito, amados, irmãos. Foi um tempo maravilhoso. Os irmãos que estão a sair estão com o cara de culpados. Mas foi um tempo maravilhoso. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus sempre seja exaltado e glorificado na harmonia e na comunhão que há entre nós. Eu acho que o hino que nós cantamos lá e a mensagem, acho que teve tudo a ver com aquilo que se passou ali naquele lugar. Deus é bom. A sua misericórdia tem sido muito grande para connosco, irmãos. Em tempos de pandemia e dificuldade, nós temos que conseguir até fazer o piquenique da igreja, não é, irmãos? Foi uma coisa extraordinária. Louvado seja Deus que o Senhor possa continuar sendo como cantando nós. Vamos cantar ao Senhor agora. Amém. 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 Pai do Senhor, igreja. Vamos ler o Salmo 122, 1. Você se alega quando chega e se aproxima a hora de ir para a casa do Senhor? Você se alegra? Você se alega quando chega sábado e o áudio? Amanhã temos culto. Amanhã temos o dia do Senhor. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas, ó Jerusalém. Os nossos pés estão aqui, Senhor, dentro da Tua casa. E nós nos alegramos em estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Em tuarmos hinos de louvores a Ti. Nós louvamos e agradecemos o Seu nome, Senhor. Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus. Estão firmados no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a paz viver, na Sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao ver secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o Seu clareçoar, irei com Ele me encontrar. E gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Irmãos, agora vamos cantar o hino 291. Pude Cruz. O de Cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contendo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Desde a cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Aleluia, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Dê por uma coroa troca. Nesta cruz, padeceu. E por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Obrigada, Jesus. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Dê por uma coroa troca. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Nos ajuda, Jesus. Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória E de ter. Oh, sim, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Que por uma coroa troca. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Senhor, agora nós vamos ter a tua palavra, Senhor Deus. E nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, enchendo o pastor que vai trazer a palavra, Senhor. E nós te louvamos, te glorificamos em tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico que nós temos proposto a estudar esta tarde. 1ª de João 3, versículos 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. 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 Deus opere através destas mensagens, mas acima de tudo o meu objetivo é que nós possamos ser verdadeiramente fortalecidos como igreja local, como o corpo de Cristo e possamos caminhar avante. Nós cantámos dois hinos esta tarde, eu não combinei com a Irma Santa com as eros hinos, nem com o irmão Juliano, o que é que se devia cantar, eu penso que foi baseado na mensagem, não sei se sim se não, se deram um toque, qual era o seguimento, mas tinha tudo a ver com aquilo que nós vamos falar aqui especialmente a última estrofe do hino que nós cantámos, Rua de Cruz que diz que por uma o coro também fala por uma coroa a trocar, mas especialmente a última estrofe que diz que nós iremos estar com o Senhor, que agora não consigo lembrar exatamente as palavras. A outra hino que nós cantámos, eu até peguei ali na cópia que era da minha esposa e trouxe aqui nós cantámos assim irmãos podem estar tranquilos que eu não vou cantar, eu vou ler o que nós cantámos amém? Diz assim meus irmãos, não sou brincadeira assim que o seu clarinho soar irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos os que no céu estão. Nós estaremos no céu com Jesus, agora estou olhando para as vossas caras vocês estão se rindo, é aquele momento que eu sei que eu não devia ter dito a última frase que eu disse então nós entendemos aqui o hino que nós cantámos nos fala e nos remete àquele momento celestial onde nós iremos estar com Jesus, onde nós iremos ver a sua face e onde nós iremos para sempre estar com ele. Uma das marcas de que alguém é salvo é que ele tem um desejo grande de estar com Cristo ele tem um desejo grande de ver o Senhor e ele anseia o dia de ver o Senhor o tema da nossa mensagem especificamente desta aqui em particular ou o subtema se você quiser colocar debaixo um tema geral é esperar ansiosamente o retorno de Cristo o salvo espera ansiosamente o retorno de Cristo e quando nós falamos assim a primeira coisa que vem à nossa mente é que a gente está à espera de morrer espera aí vamos com calma com isso principalmente agora durante o Covid-19 vamos com calma com isso associada à ideia está é óbvio a ideia da morte porquê? porque nós colocámos um peso sobre a morte como se essa morte fosse uma condenação ou um ponto final a morte para o salvo não é uma condenação nem um ponto final mas sim a entrada naquilo que de mais glorioso e mais extraordinário existe que é a presença absoluta e perfeita do Rei dos Reis o Senhor dos Senhores onde nós iremos ver a Cristo face a face onde nós poderemos glorificar para todos sempre e onde não há choro onde não há dor onde não há dificuldade e é tão triste irmãos que quando nós falamos assim não haverá choro não haverá dificuldade a maioria daqueles que professam ser cristãos hoje associam com uma ausência de dor física associam com uma ausência de fome ou calor ou frio ou chuva ou tempestade uma ausência de pandemia é triste quando nós limitamos aquilo que é benção de Deus aquilo que é celestial aquilo que é eterno a condições físicas limitadas da nossa vida amados no céu não vai ter gripe sequer não vai ter covid nem tina não vai ter nenhuma dificuldade que nós lidamos aqui mas mais do que isso a maior dificuldade que nós lidamos aqui é essa luta contra a natureza pecaminosa que nós temos que lá não vai ter você não vai mais lutar contra a sua natureza pecaminosa não vai ter mais tentação não vai ter mais pecado satanás não vai estar mais rodeando tentando estragar aquilo que vivemos domingo passado em tão plena comunhão e harmonia nós estávamos ali no parque e trazámos um momento de gozo de comunhão e de harmonia mas todos nós que estávamos aqui já experimentámos momentos em que satanás tentou destruir aquilo que nós temos de tão precioso em Cristo esta unidade é ou não é verdade não aconteceram já assim e não estou a falar da chuva não estou a falar porque chuva foi igual não tem nada a ver com chuva estou a ver com coisas que acontecem às vezes pequenos mal entendidos pequenas coisas no céu não tem isso é uma beleza perfeita nós vamos ver o Senhor face a face nós não estaremos neste corpo desta morte como Paulo dizia nós estaremos num ambiente perfeito absoluto e eterno a entrada para esse lugar celestial será como é óbvio no tempo que nós vivemos aqui quando o Senhor voltar com certeza a situação é diferente mas passa por uma posição de morte física mas não de morte espiritual porque nós temos vida eterna nós não estamos debaixo de condenação então o salvo eu queria chamar a sua atenção para isso o salvo não está desejoso igreja mas já a colocar aqui duas coisas que eu queria definir primeira quando eu digo que o salvo está ansioso espera ansiosamente o retorno de Cristo não é aquela ansiedade doentia que causa problema até psíquico não é isso que eu estou a falar não é uma ansiedade assim é uma ansiedade de desejo é aquela ansiedade que você tem de ir de férias está você não está ansioso para ir de férias mostra assim mas a gente ainda agora acabou nem acabou o verão direito nem deu para ter férias direito mas se a gente dissesse assim para a semana nós vamos todos vamos para a terra da irmã Marisa para a Punta Cana para a semana todo mundo para a Punta Cana os irmãos ficavam não viam o jeito dessa semana passar é essa a ansiedade que eu estou a falar está é essa a ansiedade que eu estou a falar é um desejo ardente um gozo nunca mais chega é quando a gente coloca os miúdos as crianças no carro para ir a determinado lugar e todo o caminho é já chegamos falta muito estamos lá é isso que eu estou a falar fiz-me entender é disso que eu estou a falar não é uma ansiedade que coloca depressão que coloca doença que coloca não, não, não é uma ansiedade um desejo ardente mas nunca mais chega quanto tempo falta que a gente sai de casa e por exemplo marca 3 horas a gente anda uns 5 minutos quanto tempo falta 2 horas e 55 não precisa nem de olhar para o GPS que a gente já sabe que só passou 5 minutos 10 minutos depois quanto tempo falta a gente inadvertidamente diz 3 horas agora te disse não, mas já foi lá atrás é, não, ok falta 2 horas e 45 ou 40 50 nem sei quantos minutos é que eu disse está então não é é esse desejo que nós temos de alguma coisa está o primeiro ponto que eu queria definir aqui é o que é que eu quero dizer com a palavra ansiedade o segundo ponto que eu quero definir aqui é que nós não estamos não vivemos desejosos de morrer é uma diferença tá deixa eu fazer aqui salientar bem muita gente por mal entendidos do género tem levado até alguns grupos não tem acontecido nos últimos anos mas aconteceu muito nos anos 80, 90 de grupos se juntarem e se suicidarem porque queriam hiposséu não é isso que eu estou a falar só faltava acabar agora o sermão online mas a gente vamos acabar aqui que vamos para o céu que disparate seria não é isso que eu estou a falar longe aliás isso é pecado e é embora nos últimos anos tenha havido um entendimento diferente desse ato suicídio é pecado tá amém Deus não aceita de jeito nenhum tá isso não é para salvos agirem dessa maneira eu quero deixar-se bem claro porque ultimamente tenha havido um pensamento generalizado quase aceite de que o suicídio é um mal menor não é não irmãos é um pecado e é não é aceito por Deus de maneira nenhuma eu não estou a falar de perdão de redenção mas é pecado e não é aceito por Deus de forma alguma qualquer tipo de pecado amém irmãos deixar bem claro isso não é disso que eu estou a falar a outra coisa irmãos que existe um problema às vezes é que o crente quer ir para o céu quer como nós dizemos é interessante que nós usamos uma expressão que caracteriza bem o que nós queremos dizer que é passar desta para melhor todo mundo conhece a expressão passar desta para melhor é um termo usado no Brasil também passar desta para melhor e o que é que a pessoa quer dizer com isto eu quero me livrar dos problemas que tenho aqui então eu quero mais mesmo mais ir para o outro lado amados irmãos isso não é o pensamento do crente também se você pensou isso alguma vez na sua vida se alguma vez teve esse pensamento peça a Deus que tire porque é pecado tão bem é pecado tão bem se Deus tem você vivo preserva a sua vida faça o seu melhor para se manter vivo que quando for a hora de você ver Jesus Deus já tratou desse assunto tem nada a ver com a gente não o assunto tem a ver com a gente porquê? porque enquanto nós estamos vivos eu estou a desviar geralmente o assunto de propósito para deixar bem claro os seus pensamentos primeiro o que é que o que é que eu quero dizer pela palavra ansiedade e segundo o que é que nós estamos a falar de estarmos desejosos de estar com Cristo não é um pensamento suicida não é um pensamento deliberado dos problemas desta terra porque lá é melhor porque então estaríamos pecando contra Deus Deus salvou a sua alma e decidiu que você em 2020 estivesse aqui e vivesse um tempo de pandemia porquê? porque Deus tem uma obra na sua vida porque Deus tem um trabalho para você fazer no Reino dos Céus porque você está glorificando o nome de Deus é por isso que estamos aqui esta tarde porque estamos glorificando exaltando o nome de Deus então o crente é alegre é feliz por causa da cada dia em lutas e dificuldades Deus lhe permite glorificar o seu eterno nome amém? estamos de acordo aqui? Deus nos permite viver angústias dificuldades e problemas nesta terra assim como alegrias e momentos super felizes porquê? porque ele tem um propósito e nesse propósito ele é glorificado então nós não estamos falando aqui num desejo de estar com Cristo para nos liberarmos do que Deus nos dá a oportunidade hoje de vivermos aqui aliás Paulo caracteriza-se muito bem ao dizer que antes queria partir e estar com Cristo mas por amor de Deus da igreja era melhor ficar um pouco mais amém? todos conhecemos este texto ok? então não estamos aqui nem sequer a apelar à questão de comece a deixar cuidar da sua saúde e tal mais pressa você vai estar com Cristo de maneira nenhuma aliás os irmãos sabem eu tenho o refiro sempre aos irmãos procure fazer os seus exames procure fazer os seus vá ao médico amém e continua fazendo aquilo que o médico fala às vezes eu brinco assim com os irmãos mas é com amor e com carinho corta no açúcar amém irmã os irmãos sabem para quem eu estou a falar todo mundo sabe vai dar um toque irmãos para cuidar da sua saúde eu estou sempre amados porque é o tempo do Espírito Santo e nós devemos cuidar e devemos permanecer vivos nesta terra que Deus nos permite estar para glorificar o seu eterno nome contudo tem um local há um local melhor há algo tão extraordinário tão especial que nós não conseguimos nem imaginar hoje o meu Tiago estava a falar comigo na cozinha e disse assim I cannot even imagine e era outra coisa qualquer que tinha a ver com o computador e saiu logo aquela música I cannot imagine e diz ele para mim não, eu já sabia que tu ias dizer isso amados porque tudo que tem a ver com o céu é a esperança última do salvo não há nada mais extraordinário você sabe o que é triste é que nós para nós que vivemos nos Estados Unidos que temos irmão, todo o mundo almoçou hoje amém? não sei que alguém está a juar fica calado que a Bíblia diz que não é para dizer tiramos os irmãos que juaram hoje todos nós que não juámos hoje nós pudemos comer uma refeição boa certo? lá em casa hoje houve até ice cream depois do almoço e de manhã houve bolo de laranja mas não foi só na nossa casa a gente percebeu que comem mais mas então nós tivemos irmãos é que a gente tem tanta coisa boa que a gente às vezes fica tão distraído de coisa melhor há um lugar melhor que você nunca experimentou você já tem provado assim saboreado um pouco mas é muito maior é muito mais extraordinário para o crente e o salvo tem um desejo ardente por esse lugar ao qual ele chama pátria não vai há poucos dias eu penso que foi esta semana mesmo nós falamos quando é terça-feira que a mensagem era sobre pátria não foi terça-feira ou a semana passada já não lembro então nós falamos sobre pátria o local onde nós esperamos estar onde nós veremos o Senhor a nossa morada final onde não haverá dor onde não haverá angústia onde não haverá dificuldade onde acima de tudo não haverá pecado onde Satanás não tem nada a ver com o local lá não é como nós estamos aqui e o salvo tem um anseio e um desejo grande estar lá e porque ele vai estar lá ele pode viver aqui esperançoso e ele pode viver com alegria irmãos note o que o texto diz assim vede com que grande amor quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus há um amor tão grande da parte de Deus que envolve os nossos corações eu estou no versículo 1 do capítulo 3 que envolve os nossos corações em que nos permite que leva Deus chamar-nos de filhos e vulgarmente diz-se todos são filhos de Deus não são não filhos de Deus é aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e uma das marcas que ele tem é que ele tem desejo de ver o seu Pai ele tem desejo de ver o seu Deus ele tem desejo de ver Cristo e ele já o vê pela fé ele o experimenta pela consolação da palavra do Senhor amém a palavra do Senhor é um consolo na nossa vida fala-nos de Deus e nos dá uma visão de quem Deus é o Espírito Santo estudamos esta manhã ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender e ver a obra de Cristo amém então nós temos alguma coisa daquilo que será a presença absoluta completa de Cristo porque até agora nós só temos uma pequena ideia alguma coisa você sabe aquelas eu vou dar um exemplo sabe aquelas persianas que agora já não são tanto assim mas ainda existem nós em casa ainda temos algumas que você roda o tubinho e a persiana faz abre e você fecha e ela fecha nós temos uma na sala que o sol bate tão quando de manhã o sol bate forte mesmo que ela esteja toda fechada ela ainda passa alguns raios de luz não é? então a gente sabe que está lá o sol daquele lado quando você roda e abre é tanta luz que entra se você puxa o fio e puxa a cortina não é? não sabe o que eu estou a falar a presença todo mundo sabe aquela luz toda e entra e você não é? irmãos imagina que é assim os nossos cultos a nossa adoração no mais perfeito no mais belo que é a nossa comunhão de domingo passado daquela forma extraordinária é só como se a persiana não estivesse fechada mas há aqueles raios de luz que entram e de vez em quando a gente abre um pouquinho mais e vê um pouco mais e se satisfaz um pouco mais mas um dia não haverá a persiana nós não estaremos no corpo desta morte e nós veremos todo aquele esplendor da glória de Deus como nós não conseguimos nem sequer imaginar e não podemos nem sequer descrever há um desejo tem que haver um desejo em nós por isto é por isso porque é que é tão importante o culto presencial e nós temos lutado e eu estava a conversar com os irmãos quando cheguei aqui a gente chega aqui se você chegar aqui assim um pouquinho mais tarde você tem uma recepção extraordinária os irmãos ficam de longe a observar a nós mas a ver estampado no gosto de cada um um gozo uma satisfação para a gente vir para cá é tão interessante isso não há esses irmãos irmãos uma forma extraordinária eles são tão amorosos a gente chegou parou a gente tenta afastar a respeitar não é por causa do distanciamento os irmãos falam de longe cumprimentam a gente eu estava a dizer muito obrigado por estar aqui penso que os identifiquei como alguns dos elders aqui da igreja dos anciãos e eu disse muito obrigado por nós podermos vir até aqui estamos muito contentos de ser vocês aqui e eu disse é tão importante para nós dado que nós estávamos com alguma dificuldade e os irmãos têm vindo de longe alguns e eu mencionei o caso do irmão Adilson que é longe mesmo é longe para o irmão Adilson eu sei que é é mais longe para todo mundo não mas eu sei por exemplo o caso do irmão Adilson que é lá sul é bem complicado e eu disse os irmãos têm vindo e vêm com alegria irmãos quando nós nos juntávamos aqui eu vi agora com a pandemia o desejo e o gozo de vir para a casa do senhor eu vi isso irmãos eu vi isso nos irmãos eu lembro do dia que a irmã Rosemí colocou aquele post lá das galinhas todas a corretora das malucas ela disse assim é assim que vai ser quando a gente puder voltar para a igreja a gente esperou que ia abrir assim de uma vez só irmãos e a gente ia fazer de tudo logo de uma vez só eu também imaginei eu imaginei mas e quando eu lembro do videozinho lá das galinhas e lembro que não foi nada assim mas era a minha visão também era a visão de nós todos não foi assim irmãos mas nós viemos para a casa do senhor e quando nós viemos a casa do senhor nós viemos experimentar um pouquinho daquilo que será a dimensão da glória do senhor diga uma coisa meus amados pense refleta comigo quando eu falo do céu quando eu falo a palavra de Deus e para mim é um prazer tão grande falar a palavra de Deus você não imagina o privilégio que é pastorear você não imagina o privilégio que é falar a palavra de Deus eu não falei que é fácil se algum aí está no coração de ser pastor eu sei que tem um que está Deus abençoe fortaleça muito porque não é fácil mas tem uma coisa irmãos falar de Deus tem uma coisa mais extraordinária irmãos tem uma coisa mais extraordinária abrir a palavra de Deus expor a palavra de Deus a pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus não tem coisa melhor não é nada maior não é nada melhor então quando você ouve a palavra de Deus quando você ouve a palavra de Deus Deus fala consigo através da palavra o seu coração não existe alegria e gozo se ouve a palavra olha no dia que você vir a palavra e o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória de João você verá a palavra o verbo Deus na sua dimensão absoluta e completa mas não com esses olhos da carne verdadeiramente completamente diz assim agora somos versículo 2 amados agora somos filhos de Deus ele diz no primeiro que somos filhos de Deus e ainda não é ainda não é manifesto o que devemos ser ainda não é tudo tem mais escuta tem mais há algo mais ainda ontem nós tivemos uma refeição em casa extraordinária fantástica e a minha esposa tinha feito um bolo de laranja que os irmãos já perceberam todo mundo percebeu que é o meu preferido mas ela não tinha dito que tinha bolo de laranja o irmão Márcio e o irmão Júlio são testemunhas disso ela não tinha falado tinha feito bolo de laranja e nós estávamos à mesa a comer e a coisa já estava assim extraordinária e ela chega com um tabuleiro de pão de queijo mineiro acreditem ou não alguns irmãos já acreditam já sabem chegou aquilo que é só água e leite e queijo e esse cara já foi extraordinário e eu disse uau mas tinha mais o Pedro disse assim descaiúso e tem bolo de laranja e eu uau eu já queria passar direto na sobremesa e tem bolo irmão eu fiquei assim uau e ainda tem mais percebe o que eu quero dizer eu só estou a falar de uma refeição perdão eu estou a falar da refeição mas quando nós irmãos quando nós falámos do céu de glória nós experimentámos um momento tão especial em Cristo como agora que nós cantamos a Deus de coração foi tão bonito irmãos não há ninguém no mundo que eu queira ouvir mais cantar do que a nossa igreja porque ninguém canta melhor que vocês no mundo e não é eu que estou com o problema de ouvir é que eu realmente gosto mesmo irmãos eu gosto do canto congregacional da nossa igreja não há nada mais bonito no mundo do que ouvir os meus irmãos cantar eu já tive momentos de ouvir pessoas cantar foi extraordinário uma vez no Banner of Truth em Pensilvânia esqueci o local nós cantámos a capela ah não tinha um piano perdão e era um grupo um anfiteatro e homens se levantaram e cantaram foi uma coisa linda mas é lá eles uma vez de vez em quando agora nós domingo após domingo vimos aqui cantámos e nos louvor a Deus não há coisa mais linda o meu coração sem esta alegria nós falámos a palavra de Deus daqui a pouco a gente vai chegar ali no parque cumprimentar uns aos outros assim à distância e tal rir um pouco não há coisa mais linda mas há mais mas não é mais como uma sobremesa que se acrescenta a isto é realmente o prato principal ainda nos chegou a presença absoluta de Deus ainda nos chegou nós estamos só a saborear poucas coisas que Deus nos vai atribuindo e dando ainda não é manifesto o que havemos de ser mas sabemos olha o texto comigo mas sabemos que quando ele se manifestar quando Cristo voltar seremos semelhantes a ele porque assim como é o veremos ainda não vemos agora ainda não vemos tudo agora ainda não há tudo completo mas um dia o veremos o crente anseia deseja e esse dia enquanto esse dia não chega ele aproveita cada minuto da sua vida vivendo com os olhos colocados na eternidade como Jonathan Edwards dizia grava a Deus a eternidade dos meus olhos ele colocava os seus olhos na eternidade ele queria que Deus colocasse e a cada dia ele ia seguindo e a cada dia o sal vai seguindo vai se preparando usando cada minuto da sua vida para glorificar Deus e cada dia que a gente acorda nós devemos pensar assim Senhor ainda não é desta que eu fui ver a tua glória a tua majestade então ajuda-me para que eu manifeste a vida de alguém que deseja ver a tua glória e majestade fiz-me entender? você vai acordar amanhã de manhã se você acordar amanhã de manhã você deve dizer assim ou devia pensar assim eu devia pensar assim Senhor ainda não foi desta que eu fui ver a tua glória então ajuda-me a viver como alguém que quer ver a tua glória é por isso que o crente tem tanto entusiasmo está-te sempre alegre não é que ele não passa por dificuldades e angústias é porque ele sabe que até chegar o dia melhor eu já respondi algumas pessoas não estão de brincadeira mas com verdade deixa eu usar o inglês que é mais fácil a pessoa pergunta how are you? às vezes eu respondo I never been better e sabe porquê que eu digo isso? às vezes se eu tenho oportunidade eu explico porquê eu estou um dia mais próximo da vinda de Jesus eu nunca estive tão bem eu estou melhor hoje do que ontem porque eu estou um dia mais perto de ver Jesus e amanhã se eu acordar mais perto ainda e terça mais perto ainda e quarta mais perto ainda e daqui a 100 anos estou lá amém amados e daqui a 100 anos estou lá e diz os irmãos esperamos que sim ufa mas é isso mesmo amados porque está chegando cada vez mais perto o dia que eu irei ver o meu senhor e cada dia eu tenho mais prazer e mais alegria e mais satisfação nele porque está a chegar mais perto porquê que nós somos tão complicados com a idade vocês já pensam nisso? eu dizia há pouco que nós somos tão distraídos nos Estados Unidos que a gente tem tudo tem até o que não precisa e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em perceber as coisas melhores porque a gente vive cheio de coisas boas talvez se nós perdêssemos tanta coisa boa que a gente tem a gente começava a dar mais valor àquilo que é celestial e eterno talvez que Deus nos ajude a sabermos medir e a sabermos ter as coisas que nós temos sem perder que há algo maior que vem mas sabe porquê que a idade é um problema? já pensou? a gente tenta esconder a idade que tem chega toda a gente chega àquela idade e começa a dar problema irmãos não é dizer que é só as senhoras não é não os homens é a mesma coisa crise de meia-idade problema de esconder a idade não é? põe lá uma corzinha no cabelo dá um jeitinho não sei onde vira não sei para cá estica para não sei para lá aí chega aquela idade que todo mundo acha que tem que perder peso depois todo mundo tem que ir para o ginásio depois tem que fazer não sei o que então todo mundo está com um problema irmãos qual é o problema da sua idade? qual é o problema que tem idade? qual é o problema que tem idade? se você viver uma vida boa com Cristo Jesus que glorifica o nome dele cada dia que passa quando você olha no espelho e está a começar a ficar mais velho você está a ficar duas coisas pelo menos pelo menos duas coisas você devia estar a ficar e devia trazer alegria você está a ficar mais parecido com Cristo se não estava você está a desperdiçar a sua vida e você está mais perto de chegar lá que pena que a gente não vê assim não é irmãos? que pena que a gente não vê assim a indústria de estética perdia um pedaço não perdia mais mas a realidade é essa eu não estou a falar irmãos para você não ter cuidado com a sua saúde com o seu corpo eu já falei há pouco e sim essa idade está e aí você eu quero dar um jeitinho aí uma coisa aí com moderação amados por favor com moderação como um cristão como um servo de Deus não aparecer uma coisa que você não podia ser de jeito nenhum mas dá um jeitinho irmão cuida aí põe um cremezinho para as rugas ajuda lá a irmã Madalena a vender os cremezinhos dela e tal compre um cremezinho para a ruga faz essa coisinha lá não tem problema nenhum irmão não estou a falar que isso é pecado nem falei que isso é pecado nem estou a pensar que é pecado nem estou a dizer isso eu só estou a chamar a atenção de que a nossa idade quando a gente olha numa fotografia que tirou há 20 anos atrás e olha para agora a gente devia ver duas coisas devia ver mais Cristo e devia-se alegrar porque está mais perto de escalar que o Senhor nosso Deus nos ajude a entender isto olha como a nossa vida não era muito mais feliz amados irmãos que o Senhor nos ajude a não nos extrairmos da realidade irmãos e outra vez alegre viver nos Estados Unidos servir a Deus nos Estados Unidos pastorear nos Estados Unidos alegre por estar aqui não estou a falar o contrário mas o facto de estar nos Estados Unidos traz um montão de distrações e coisas que nos levam a um pensamento completamente errado antibíblico que nos nossos países de origem talvez a gente vivia com mais dificuldade e teria mais interesse nas coisas celestiais e eternas em estar com Deus um dia amados irmãos ainda não é manifesto o que havemos de ser mas quando ele vier seremos semelhantes a ele porque assim como ele é o veremos e qualquer escute qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo como também e ele é puro aquele que tem nele esta esperança purifica-se limpa-se a cada dia afasta-se do mal a cada dia porque também o Senhor é puro meus amados irmãos eu sabe deixa eu contar aqui na quarta-feira passada não, não foi na sexta eu estive em Moristão como os irmãos sabem e lá a oportunidade que o Senhor me dá está-me dando outra vez de ir lá uma vez por mês ministrar a palavra do Senhor naquele local onde as pessoas estão buscando recuperação de drogas e álcool e etc e é para mim um privilégio uma oportunidade muito grande estar lá e sempre que eu vou lá há em mim uma urgência irmãos de anunciar o Evangelho uma urgência de anunciar o Evangelho mas tenho que falar do Evangelho se eu não falar do Evangelho que eu não sei quantos estão lá que nunca ouviram falar a mensagem do Evangelho ou que pura e simplesmente estão perdidos e condenados ao inferno e é um local que é diferente daqui aqui a gente vai ministrando a palavra do Senhor instruindo edificando o corpo de Cristo porque a igreja de Cristo Jesus volta todos os domingos mas ali eu não sei se eu volto e eu não sei quem está ali estará na semana seguinte uma vez eu estive lá e houve uma pessoa que tinha acabado de falecer lá não teve nada a ver com o Covid foi muito tempo antes e faleceu lá e às vezes a gente tem grupos que graduam outros não conseguem fazer o programa e a gente não sabe qual é a oportunidade que a gente tem de falar o Evangelho de Cristo Jesus outros entretanto vão embora esta semana inclusive eu estava a ministrar a palavra tinha um rapaz sentado assim na frente um irmão José lá e no final o rapaz veio ter comigo e interessante irmãos é português filho de português estava lá e uma vez estava lá já andou um tempo atrás já graduou estava um rapaz um senhor brasileiro então a gente sempre tem a oportunidade de falar em Evangelho mas tudo isto para dizer o que? amados quase todas as vezes que eu lá vou eu digo isto pelo meio a minha preocupação não é voltar lá até porque é um serviço voluntário amados tenho deslocação ir e voltar a minha preocupação não é dizer-lhes e dar-lhes força para eles saírem da lei e para seguirem voltarem às suas casas seguirem com as suas famílias com a sua vida a minha preocupação nem é eles serem livros da droga do álcool não é não que nada dessas coisas seja importante é claro que é é claro que é importante esse grupo que graduou aí eu fui convidado para estar amados mas era um domingo e fica muito difícil no domingo a gente ter o culto de manhã à tarde e não acrescentar alguma coisa pelo meio então eu tive que pedir desculpa e não fui mas quando se fosse um outro dia um sábado irmãos eu com certeza que eu tenho todo o prazer em ir e queria ter estado porque é um esforço que eles fazem para completar um programa sair agora vamos voltar para as suas casas para as suas lágrimas e é valioso irmãos é muito importante isto mas contudo meus amados irmãos sempre que eu vou lá eu tenho um assunto mais importante para lhes falar do que isto tudo e sempre eu toco nisto eu quero ver-vos na porta do céu quando eu lá chegar eu quero-vos ver no céu quando eu lá chegar e tenho notado que alguns ficam assim como se eu estivesse a falar de uma coisa muito estranha e outros entendem o que eu quero dizer amados porque quando eu chego naquele lugar alguns irmãos estão aqui já estiveram lá comigo já convidei na altura já convidei a igreja toda para ir mas alguns irmãos já acederam e já estiveram lá comigo e sabem do que é que eu estou a falar amados quando eu chego lá e ministro a palavra do Senhor aquelas pessoas que estão ali pode ser a última oportunidade de ouvirem a palavra de Deus claro que se Deus vai salvar Ele vai salvar e é pela graça e Deus salva quem Ele quer salvar e usa como Ele quer mas a minha urgência em ministrar a palavra do Senhor é que aquelas pessoas possam ser salvas e possam ter a mesma esperança que nós temos possam ter esta esperança que o texto fala aqui aquele que tem esta esperança de ver o Senhor se eles saírem daquele lugar reabilitados fisicamente psicologicamente emocionalmente mas não espiritualmente cadente cadente muitos deles que estão lá já têm uma idade até avançada alguns deles têm bastante idade e que adianta e muitos deles nunca vão conseguir reconstruir tudo o que perderam na vida envolve gente que teve em prisão fizeram coisas muitas coisas erradas isso é muito difícil recuperar esposa filhos aquilo é para homens é para isso que eu digo esposa e filhos é muito difícil mas ainda que eles conseguissem recuperar tudo que adianta se não tiverem esta esperança mas se eles tiverem esta esperança e não conseguirem as outras coisas esta esperança ninguém lhes tira porque esta é dada por Deus é selada no coração é firmada pelo Espírito Santo isso jamais sairá vamos fazer uma aplicação a nós hoje aqui você tem sonhos que você não conseguiu concretizar eu tenho a certeza é impossível que você tenha conseguido tudo o que você queria na vida I doubt it tenho um sonho qualquer que você de certeza absoluta não conseguiu fazer ainda porque a gente sonha coisa muito desnecessária que eu não quis dizer idiota a gente sonha coisa muito desnecessária a gente sonha umas coisas assim e quer umas coisas que nem precisa não? que nem precisa isto vai ser usado contra mim num momento qualquer lá em casa mas a gente sonha coisas que a gente não precisa mas a gente fica naquelas coisas é coisa que você não conseguiu concretizar mas tem a coisa que era importante e você tem que viver com elas eu tenho a certeza que tem eu não estou a tentar aqui puxar as emoções irmãos mas a realidade é que é que assim há coisa que era importante para si e você ainda hoje luta não consegue na sua vida normal pessoal pode ser a sua saúde pode ser a sua família pode ser o seu lar pode ser a sua casa pode ser o seu emprego pode ser a sua sei lá há tanta coisa irmãos eu estou a falar coisa real coisa que era necessária e que você não consegue e às vezes a gente se deixa frustrar não deixa se deixa abater você sabe que o facto de nós nos deixarmos abater e não estou a dizer que a gente não sofre não estou a dizer que a gente não tem dificuldade a cabeça que tem real real coisa que realmente é importante e que nos abate e é justo que nos abata fez-me entender coisa que dá sofrimento de verdade mas você sabe porque é que nós nunca o crente nunca irá abaixo e é por isso que eu tenho tanta dificuldade com determinadas posturas às vezes dentro do cristianismo de pessoas que estão em determinados estados e permanecem em determinados estados de tristeza e de angústia eu tenho dificuldade com isso porque amados se você tem a esperança a certeza a confirmação da salvação da sua alma e você vai morar no céu essa coisinha aí que você está aí passando que eu acabei de dizer que era extremamente importante ela não pode ser para comparar com a glória que um dia há de ser revelada e firmados nessa esperança eterna e absoluta de que veremos o Senhor a gente suporta qualquer coisa o salvo suporta qualquer coisa você já pensou na igreja do primeiro século alguns irmãos estão a pensar assim já eu sabia que ia chegar lá eu sei você já conhece tem que passar por lá você já pensou na igreja do primeiro século lançados às feras pela causa do evangelho você já pensou nos reformadores que por defender a verdade do evangelho eram queimados em estacas como é que você acha que isso era possível como é que você acha que isso era possível que eles sabiam que na hora que o leão fechasse aquela boca e tragasse e ele parasse de respirar nesta terra o céu se abriria e a glória de Deus ele veria para tudo sempre não era assim tão importante aquilo que o leão ia fazer o que é que Estevão Estevão é o melhor exemplo na primeira Marta enquanto as pedras caíam sobre ele e ele morria debaixo daquelas pedras e ele viu o céu aberto a habitação de Deus onde ele iria estar para tudo o sempre e é interessante que ele faz aquilo que Jesus faz na cruz ele pede que Deus perdoe o pecado daqueles que faziam aquilo esse é o coração daquele que tem essa esperança e essa alegria amados irmãos as nossas lutas as nossas dificuldades do dia a dia elas só são momentâneas se a nossa esperança e a nossa alegria estiverem acima em Cristo se Deus verdadeiramente gravar e treinar nos nossos olhos se nós verdadeiramente nos voltarmos para Deus por certo amados que nós podemos ser vitoriosos e prosseguir então mas assim pastor mas como é que eu na prática faço isso vamos passar à prática agora estamos quase a terminar a mensagem como é que isso na prática eu faço volte-se para Cristo clama a ele que lhe revela o céu medite no céu de glória pense no local onde você está no inferno por causa dos seus atos pense na salvação que há em Cristo e o reino dos céus que lhe está prometido pense no local mais lindo do mundo que você já alguma vez viu não é nem para comparar com o que será o céu de glória pense no culto mais extraordinário que você teve não aquele que cai para o chão rebola não 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 culto mesmo a Deus verdadeiramente uma verdadeira adoração o céu de glória é continuamente isso mas muito mais pense na comunhão alegria estar entre os irmãos o céu de glória é muito mais amados irmãos se Deus tão somente gravar na nossa mente verdadeiramente o que significa aquilo que nós cantamos e se lhe não posso ver a não perdi aqui assim que o seu clarinho soar irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos os que no céu estão se nós pudermos gravar na nossa mente se o Espírito Santo de Deus hoje nesta tarde em nós estamos aqui com quem está online gravar na nossa mente verdadeiramente esta frase que nós cantamos amados o dia de amanhã o dia de passando a manhã até Jesus vir é só um dia mais para viver para a glória de Deus aproveitado ao máximo sabendo que estamos um dia mais perto de ver Jesus como é que você está hoje? por favor responda melhor que ontem está melhor que ontem amém louvado seja o nome do Senhor que Deus verdadeiramente o fortaleça em Cristo Jesus nos fortaleça e nos leve ao gozo e satisfação da nossa vida estar guardada em Cristo vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor meu Deus em Pai qual maravilhoso é a Tua Palavra qual grande consolo que traz a nossa alma Senhor falar do céu e da eternidade ao Teu povo que privilégio que me concedestes esta tarde Pai te pedimos que por Teu favor e Tua graça possas gravar nas nossas mentes e corações nos salvos esta esperança de tal ordem neste dia que jamais nos venhamos a esquecer dela ó meu Deus tem misericórdia de nós carecemos tanto que o Teu Espírito Santo faça isso em nós Senhor se alguém que está a ouvir aqui nesta sala ou online ou irá a ouvir depois e não tem esta esperança ó meu Deus tem misericórdia te peço que salves Senhor que tragas ao redeu e possas verdadeiramente fazer o Teu querer louvamos o Teu nome bendizemos e Te damos glória só o Senhor é Deus em nome de Jesus nós oramos Amém então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus se os dizem Amém louvado seja o nome do Senhor Amém 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 Obrigado.